Deus escolhe o menor Na nação, Gideão tinha Deus, postou em seu coração Ele junta um povo para guerrear Trinta e dois mil armados pra lutar Aí Deus aparece e a ele surpreende Gideão me espere, aí vem muita gente Faço o que ele ordeno, pois vou selecionar Me troço de combate, contem Pois no meu exército luta só quem for guerreiro Coragem é uma das coisas que olha o primeiro E desta escolha ficaram dez mil pra lutar Deus se desce todos eles até o Ribeiro E lá mostrarem quem serão os meus grandes guerreiros No final só ficou trezentos que foram aprovados Mas eram os trezentos que Deus tinha selecionado Pode ser bonito, ser inteligente Ter anel no dedo, ser super crente Usar roupas caras, carros importados Ser muito bom e assim vão ser elitizado Se não for valente, verdadeiro crente Canela de fogo que nunca se rende Não vai ser escolhido pra ser um dos militantes Dos trezentos separados Tem que ter tocha, tem que ter fogo Tem que tocar buzina, tem que ser corajoso Tem que quebrar o cântaro Tem que ser verdadeiro, tem que ser valoroso Tem que ser guerreiro Machem soltado, toquem as buzinas Quebrem os cántaros, corram pra cima Eu não sei dizer, mas sei que já estou vendo Os inimigos loucos se matando e você Vencendo, 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 vencendo Vencendo e você Vencendo, vencendo, vencendo Vencendo, vencendo, vencendo Reito mescolhido, de Deus pra ser honrado Aqui nesta terra, deixe-te ser usado Eu sou de ti, escolhe pra ser um dos trezentos aprovados Eu sou de ti, escolhe pra ser um dos trezentos aprovados Eu sou de ti, escolhe pra ser um dos trezentos aprovados Obrigado.